Olha, a Polícia Federal prendeu hoje em Londrina um homem acusado de armazenar pornografia infantil. Tá virando febre aqui na cidade, né? O acusado se passava por religiosos, religiosos do satanás, só pode, né? Ele... a operação foi batizada de Sepulcro Caiado. O nome da operação faz referência à parábola bíblica que fala sobre homens que mantêm para a sociedade a aparência de serem pessoas boas, mas que escondem condutas criminosas. Para a Polícia Federal de Londrina, é difícil estabelecer um perfil de quem comete esse tipo de crime. Na ação desta terça-feira, um homem de 52 anos, morador da Vila Casoni, foi preso. A investigação, a operação hoje, ela ganhou esse nome de Sepulcro Caiado, porque esse indivíduo de hoje especificamente já era um senhor de 52 anos, profissional autônomo, que não tinha antecedentes, era uma pessoa que tinha uma fachada de ser um indivíduo muito religioso, frequentava a igreja com regularidade, mas por trás dessa fachada de pessoa idônea, ele desenvolvia essas atividades, esses crimes de pornografia infantil. Na apreensão dos aparelhos eletrônicos que continham um material pornográfico infantil, chamou a atenção dos policiais que o conteúdo estava minuciosamente organizado. Era um material que estava organizado e catalogado no computador dele. O homem foi autuado em flagrante pelo crime de armazenamento de pornografia infantil, crime em que a pena máxima chega a quatro anos de prisão. Se for comprovado nas investigações que ele também publicava esses materiais, a pena pode chegar a oito anos e, neste caso, sem possibilidade de fiança. A pessoa tem o direito, preenchido dos requisitos, de que seja arbitrado fiança na delegacia de polícia, que é o caso do crime de armazenamento. A pena dele é até quatro anos. Se for, por exemplo, o crime de compartilhamento, a pena vai até oito anos. E aí já não caberia fiança na delegacia de polícia. De qualquer forma, ele vai ser responsabilizado pelos crimes que ele tiver cometido e pode ser, inclusive, que ele venha a responder, a depender do que for levantado agora no aprofundamento das investigações, por associação criminosa ou até organização criminosa, dependendo do que for identificado aí ao longo da investigação. Com a criação de uma unidade especializada em combater a pornografia infantil, a Polícia Federal pede que a população faça a denúncia e contribua com informações. Denúncias, quem tiver alguma informação relacionada à pornografia infantil e quiser denunciar, nós temos aqui o nosso serviço de plantão, que é o 3294-7200. Esse telefone funciona 24 horas, os sete dias da semana. Então, a pessoa pode ligar, faz a denúncia dela, fornece as informações que ela tem, ela pode dizer que ela deseja fazer essa denúncia de forma anônima e aí a identificação dela vai ser mantida em anonimato. Esses dados são encaminhados para esse setor, para essa unidade, e ela aprofunda as investigações e se essa denúncia for procedente, a gente vai ter condição de identificar e responsabilizar e cessar esse crime que estiver acontecendo.